E fala galera, beleza? Sou o Damas, tô aqui com vocês para mais um vídeo da série Auxílio Emergencial Se você é inscrito no canal, aproveita e já se inscreve Pessoal, hoje aqui trazendo um assunto para vocês Que como o título do vídeo já diz, quais são as pessoas que vão ter que devolver o auxílio emergencial no próximo ano No caso, o ano 2021 Então pessoal, vou estar explicando para vocês aqui os casos que vão se enquadrar nessa nova alteração da lei do auxílio emergencial Então vamos lá pessoal O auxílio emergencial Quem recebeu os 600 pode ter que devolver em 2021 A alteração na lei diz que beneficiários terá que devolver o valor no ano que vem Caso termine em 2020 com renda acima do limite da IR Que seria a isenção do imposto de renda, né pessoal? Então, quais são os casos e qual é o valor para quem atingir em 2020 que vai ter que devolver o auxílio emergencial De acordo com essa nova lei, né pessoal? Nova alteração da lei que já foi sancionada Vou ler aqui um texto para vocês e explicar Então pessoal, a lei do auxílio emergencial sofreu uma nova alteração que torna o benefício Um empréstimo, entre aspas, né pessoal? Para quem se recuperar financeiramente até 2021 A mudança feita pelo Senado e sancionada pelo presidente Bolsonaro Determina que quem receber em 2020 mais que o limite da isenção do imposto de renda Seria o IR Terá que devolver o valor integral em 2001 Inclusive os dos dependentes Então pessoal, é quem atingir esse valor no ano de 2020 28.559,70 centavos ao decorrer do ano Terá que devolver aí integralmente o valor do auxílio emergencial no próximo ano Então pessoal, com essa alteração vai para quem aí conseguir se recuperar em 2020 O que é praticamente impossível, pessoal, né? Mas vamos rezar aqui Sofrer uma alteração Porque tem muita gente agora que está precisando, né pessoal? Por causa que está sem emprego Mas que talvez o emprego volte normalmente E vai atingir esse limite E terá que devolver, né pessoal? O que seria uma ajuda do governo Que acaba se tornando um empréstimo, né? Então pessoal, só esses casos que vão ter que devolver O valor integral do auxílio emergencial Para as demais pessoas, não se preocupem Que não vai terá que devolver Quem recebe bolsa família Quem tem renda abaixo de 8 mil Não vai ter que devolver no ano que vem Então pessoal, será a dica que eu tinha para vocês Aproveita aí e se inscreve no canal Deixa o like E eu vou ficando por aqui Tchau, tchau